Oh, Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe, Ave Imperável, Mãe do Santuário, um mundo sem fé, na dor se consome, mas o descipando o contexto dos homens. Mãe do Santuário, Mãe do Santuário, e que nada no mundo separe um lugar soñado, que nenhuma família se albergue debaixo do puente, e que ninguém interfira na vida e na paz dos dois, e que ninguém nos faça viver sem nenhum horizonte, e que podem viver sem temer o que venga depois. A família começa sabendo por que e onde vai, e que o homem retrate a graça de ser um papá, e que o homem retrate a graça de ser um papá, e que o homem retrate a graça de ser um papá, é bom estarmos aqui reunidos e unidos por mim. Me traz essa satisfação, essa grande alegria do nosso irmão de Ferreiros, que passou por aqui, e dizendo da satisfação de termos homem hoje caminhando com nosso, Senhor Jesus Cristo, que na realidade, como é difícil os homens caminhando com Jesus, mas a igreja renovada, a igreja de Cristo, onde ele via seu divino Espírito Santo, para chamar os homens a uma missão. Me trouxe a alegria de encontrar aqui, que eu nem sabia, viu meu irmão, que meu irmão civilino Bernardo, estava no texto dos homens. Então para mim foi mais uma alegria, de ver o meu irmão também caminhando. Eu já caminho, acho mais ou menos, aos 18 anos da igreja, e como nosso irmão anteriormente falou aqui, ninguém aqui é santo, nem foi santo. que o próprio Jesus, ele chama aqueles que estão no caminho da perdição, para dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que eu me falo aqui, muitos me conhecem como o Céu da Rua, o Bernardo do INSS, essa pessoa que está falando aqui, não era pessoa boa hoje. Em relação à bebida, por exemplo, quantas e quantas vezes, na época que eu bebia, eu via essas luzes dos portos, e achava tão bonito puxar o revólver e atirar uma lâmpada. Só isso, não fazia mal a ninguém. Mas era esse caminho que eu vivia. Então Jesus disse assim, Zé da Rua, parta, sai desse caminho, e vem pescar homem e mulher para o meu reino. Então, eu estou aqui muito gratificado de ter participado, de ter recebido o convite do nosso irmão Antônio, junto com o texto de Sarcaia, para vir participar hoje. Realmente, eu não faço parte diretamente do texto dos homens, mas tem muitas missões no caminho de Jesus. Eu costumo dizer que para Jesus, eu trabalho muito mais do que o meu emprego no INSS. Mas muito mais mesmo. Porque, meus irmãos, quem faz parte do texto dos homens, ou caminha com Jesus, nós não podemos caminhar só um dia, e deixar seis ou sete dias para o inimigo. Eu costumo dizer, não sei se aqui tem ou não, mas eu costumo dizer que quem é doente, e toma o remédio controlado, e toma o remédio três vezes por dia. Não é verdade? Está meu irmão dizendo, é verdade, três vezes por dia. E muitas vezes, nós que dizemos ser católicos, muitas vezes, vamos ao encontro de Jesus, duas vezes por semana. É muito pouco. Quero pedir a Deus, e aos irmãos, três dos homens, e aqueles que nos faz parte dos três dos homens, que continuem tomando remédio, todos os dias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Indo aos encontros. Eu trabalho na segunda-feira, para Jesus, na terça-feira, na quarta-feira, quinta-feira, ou seja, a semana toda. Então, eu não tenho tempo, de ir para a vida do mundo, e sim, para a vida de Cristo. Na época, eu usava uma evoca, como eu disse, hoje, eu uso a arma, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nos fortificar. E encerrando, que já deve estar perto, dizer, mais uma vez, que continuem, indo, em busca, das ovelhas perdidas. Todos nós sabemos, que quando, uma ovelha aqui da terra, se salva, no céu, a alegria, é muito grande. Então, temos aqui, esse grande momento, do texto dos homens, para que possamos sim, dar esse testemunho, que é preciso, e em busca, dos nossos irmãos. Quantos e quantos estão aí, hoje, na mesa de bares? Quantas mulheres, e filhos, fez falar dos nossos irmãos, de Paiati Ferreiros, que tenha a graça, de estar com o seu esposo aqui, de ter, o seu filho, caminhando com Jesus. essa, é a parte maior. E nós, só podemos vencer, o inimigo, através, da oração. E orar, sem cessar. É preciso, nós estarmos, todos os dias, orando, constantemente. Eu até perguntaria, não preciso responder, mas, quem já disse, hoje, ao acordar, bom dia, meu Pai do céu. Quem já disse? Já disse? Então, graças a Deus, bom dia, meu Pai. Palmas para Jesus. E quem diz, também mostra, quem diz, bom dia, meu Pai, também diz, bom dia, minha mãe, que está no céu. Então, é esse caminho, é esse caminho, que nós devemos seguir, para que nós possamos, realmente, realmente, ir em busca, da jovem da perdida. Aí, eu digo, encerrando, eu digo, que eu peço a vocês. Ah, Zé, eu conheço um irmão, que bebe todos os dias, Zé. Todos os dias, ele bebe. Esse aqui é bom, meu irmão. Esse aqui é bom, que bebe todos os dias. Você vai abrir, meu irmão. Jesus te convidou, hoje, para você vir ao texto. Só hoje. Você bebe todos os dias, bebe. Então, o texto da minha comunidade, é segunda-feira, por exemplo. Segunda-feira, meu irmão, Jesus está te chamando, para te ouvir, participar conosco. Para dizer assim, você bebe na terça, beba na quarta, beba na quinta, beba na sexta, no sábado e domingo. Na segunda, você vem a confeição. Vocês vão perguntar, você é doido, mano, para beber, tilhano? Ó, se eu já bebi, para beber, tilhano? No dia que entrar, um dia para Jesus, na segunda-feira, por exemplo, o resto, é Jesus que faz. O resto, é Jesus que vai dando missão, e compromisso a cada um. Porque quando eu comecei na igreja, foi assim. Comecei assim. Quando eu fui para a igreja, muitos me chamavam, inclusive minha esposa está aí também, e eu chamava assim, eita que é biada de igreja. Eita que é biada. Os irmãos me chamavam, e eu ficava em casa, ouvindo a voz do Brasil, né? Sete horas, era a hora da missa, da santa missa, e eu ficava em casa. Aí me chamaram, eu acredito muito mais, de ter cinquenta vezes. Cinquenta mais vezes, cinquenta e dois vezes, eu digo, eu vou para a missa. E quando eu fui para a missa, eu fui, não embriagado, mas fui com a ressaca, dizendo, bicho, que coisa chata. Não termino isso, não, suando. Mas para um regalo, do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, eu estou consagrado a Jesus. Sou ministro, esse é o nome da comunhão carística, e quero dizer, mais uma vez, vamos, em busca, das ovelhas perdidas. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Zé, pelas suas palavras, né? Obrigado, pelo ser entendido, a firma de nosso DVD, né? E que você continue sendo a bela pessoa que você é. Muito obrigado. Então, é a hora de nossa caminhada. Como é bom, né? A gente, cada um partilhar a palavra, porque pode ter ainda um pouco de vazio dentro de cada um de nós e termina sendo preenchido, né? Que maravilha a gente partilhar. Então, a vida é de partilha. Então, devemos partilhar. Não só a palavra, como até o pão nosso de cada dia. Nós devemos partilhar com aquele que chega batendo a nossa porta. que nós não demos as portas, né? Que nós possamos servir à altura do que nós possamos ajudar, né? Senhoras do Céu, sendo doada pelo Seu Filho, na presença de toda a cor que você é. Como a rainha de todos os céus, em sangue, no céu e na terra. Com que nós pareçamos o critério, o brilho da Vila, a nova vida e o mesmo, nos lendo. O brilho da Vila, a nova vida e o mesmo, em que o jovem é o Senhor, que enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Orimos, ó Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedendo que no mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozamos sempre da sua fortunação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ato Penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãs e irmãs, que roguei, que pequei muitas vezes, com pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Oferecimento do Rosário, Divino Jesus, pois oferecemos este Rosário que vamos entrar, meditando nos mistérios de nossa redenção, concedendo as virtudes que são necessárias para mim rezá-los, e a graça de que andam, da indulgência, desta santa devoção. Concedendo nesta santa devoção. Oferecemos particularmente desagrável os pecados cometidos, contra o Santíssimo Coração de Jesus, e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores, pela paz, alma do Pucató, o nosso de cada dia nos dá luz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, e Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Maria, filha de Deus, Pai, para-lhes a graça do apoiamento espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, e bendita o fruto do vosso reino, e Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Maria, mãe de Deus, filha de Deus. Dá-lhes a graça da paz de voa. Amém. Mãe, rainha, pecadora, filha de Deus, rogai por nós, e o Senhor é convosco, 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 e o Senhor é convosco. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário O Cristo sem fé, na doce, pois homem, ajuda esse mundo, o texto dos homens No teu santuário, que é fonte e é peço, nasceu a missão, dois homens do texto O primeiro homem, um santo varão, como o bem amado se chama João Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe Rainha do Santo Rosário Amém. 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 Eu tenho que sair também aí na frente também. Amém. Já tem um problema aqui. Boa noite. 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 Boa noite.